Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo deste sábado começa agora. Um comerciante foi assassinado no quilômetro 45 da M010. Ele começaria mais um dia de trabalho no mercadinho em que era proprietário quando foi surpreendido por uma quadrilha de assaltantes. O filho da vítima de apenas 11 anos de idade presenciou o crime. O crime aconteceu por volta das 7 da manhã deste sábado. Segundo testemunhas, o empresário Paulo Navarro, de 53 anos, chegava ao mercadinho dele, no quilômetro 45 da M10, quando foi abordado por quatro pessoas, entre elas uma mulher. A polícia diz que a quadrilha pedia armas e dinheiro. Como ele não tinha nenhum dos dois, mataram o Sr. Paulo com um tiro na cabeça, bateram muito na esposa dele, no filho dele e levaram o carro dele, uma arranja prata. É a quinta vez que o mercadinho é assaltado. Os bandidos levaram as imagens das câmeras de segurança. Em frente ao local do crime, amigos e familiares estavam revoltados. Um irmão da vítima, que não quis ser identificado por medo de represália dos bandidos, fala da forma violenta como Paulo Navarro foi assassinado na frente da esposa e do filho, de apenas 11 anos de idade. Você tem ideia que ele levou um tiro de cano encostado na nuca e explodiu a cabeça dele? Tracei a menor chance de defesa depois deles baterem muito nele. E o cabelo da esposa dele foi cortado com uma faca. E na frente do filho, ele tem um filho menor de 11 para 12 anos, que presenciou a execução do pai. A perícia criminal recolheu materiais para análise. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Paulo deixou a esposa e dois filhos. Presos cavam túnel e fogem de presídio em Humaitá, no interior do estado. Em Maués, uma operação da Secretaria de Segurança apreende quatro adolescentes. Vamos ao nosso resumo de notícias. Quatro adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram presos durante a operação choque de ordem em Autazes, no interior do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, os adolescentes foram presos depois de tentar roubar um homem e feri-lo a golpes de terçado. Eles foram levados até a delegacia e foram autuados pelo ato infracional de tentativa de latrocínio. Os adolescentes são conhecidos por praticarem crimes no município e já possuem várias passagens pela polícia. Em outra operação em Maués, no interior do estado, três homens foram presos. Dois adolescentes e uma criança de oito anos foram apreendidos, acusados pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, no bairro de Santa Luzia. Com o grupo, a polícia encontrou uma arma branca e duas porções de drogas. O conselho tutelar foi acionado e eles foram encaminhados até a delegacia do município. E sete detentos do presídio de Humaitá, no interior do estado, fugiram na madrugada deste sábado por meio de um túnel feito dentro de uma das celas. Segundo a polícia militar, oito detentos tentaram escapar, mas um deles acabou sendo recapturado. Eles aproveitaram que uma das guaritas do presídio estava desocupada para pôr a fuga em prática. Além disso, a falta de iluminação na área externa também colaborou para a fuga. As fotos dos detentos foram divulgadas e quem souber o paradeiro deles pode denunciar pelo Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança. Craques ainda anônimos participam em Manaus a seletiva para o torneio mundial Neymar Juniors 5, inspirado no futebol de rua. O time campeão participa de um torneio mundial e os jogadores também vão conhecer o craque Neymar na Espanha. Uma peneira de talentos. Assim é a seletiva manauara do torneio internacional Neymar Juniors 5, que superou as expectativas. Mais de 100 times e 600 atletas inscritos aqui no estado. Da seletiva no Amazonas, sai um time finalista para a decisão nacional do torneio, dia 28 de maio, em Salvador. E o vencedor do evento garante vaga para a final mundial, que será disputada em São Paulo. O campeão aqui disputa uma etapa nacional. Os seis atletas inscritos na competição da equipe campeã vão para essa etapa nacional, que vai ser em Salvador. E de lá, quem sabe, o campeão vai para uma etapa mundial. É como um futebol de rua. Campo reduzido, aqui não tem goleiro também não. E tem uma regra inusitada. A cada gol que a equipe faz, elimina um adversário. E quando os cinco adversários forem eliminados, acaba a partida. Cinco a sete atletas com idades entre 16 e 25 anos compõem cada time. Com exceção para mais dois veteranos. E foi aí que Vanildo, dita com a tiara, ganhou a vaga. Ele jogou em times consagrados no Amazonas, como Rio Negro e Pinarol. O meia, conhecido como Thor, promete levar experiência aos mais jovens. E diz que é um sonho participar deste torneio. Passar a minha experiência para esses novos talentos. Descobrir um diamante do nível do Neymar. Quem sabe vestir a camisa da seleção brasileira. Sonho maior é para esses meninos, como o Jonathan, de 20 anos. Em categorias de base, ele já atuou em times de Manaus, Curitiba, São Paulo e Paraná. O amazonense quer ser jogador de futebol profissional. Logo do que foi anunciada a Copa do Mundo em 2014 aqui, meu grande sonho sempre foi estar na seleção. Mas infelizmente, as oportunidades não vieram e a gente mora numa cidade que é complicada. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga realizar esse sonho. O campeão mundial deste torneio vai jogar em time contra o Neymar. E ainda vai viajar para conhecer o craque na Espanha. Uma exposição inédita no Brasil combina recém-nascidos com as belezas aqui da região amazônica. O lançamento foi ontem em um shopping na zona sul de Manaus. Eles esbanjam fofura. 14 bebês participaram deste ensaio fotográfico. Eles haviam acabado de chegar ao mundo quando participaram das fotos. Tinham entre 3 e 15 dias de vida. O detalhe dos retratos é a combinação entre a fofura dos recém-nascidos com os elementos da Amazônia. Destaques para fauna e flora, como este retrato no Encontro das Águas. Já nesta foto, o nosso Teatro Amazonas. Nesta outra, a belíssima Arena da Amazônia. O usar no New Burn, que quer dizer recém-nascido em inglês, foi ideia da Juliana. Tem uma cultura tão rica, por que não colocar ela em pauta? Daí veio a ideia, vamos montar, vamos elaborar projeto, criatividade, processo criativo, foto por foto. E daí deu o resultado que deu. Os retratos são resultado de um trabalho feito por Juliana e mais 3 fotógrafas. Para quem foi conferir a exposição, foi difícil não se encantar com tanta beleza em uma só foto. Eu achei incrível, é uma coisa que com certeza vai ser muito chamativa internacionalmente. O galã mirino, o retrato da Arena da Amazônia, é o João Luiz, aí no colinho da mãe. Hoje, com apenas um mês de vida. E olha que ele nasceu prematuro, de oito meses. Eu amei mesmo, cada sessão, cada minutos ali com eles, eu amei. Segundo os organizadores, esta exposição é inédita no Brasil. A intenção agora é levá-la para o restante do país. A turnê pelas capitais brasileiras está prevista para começar em junho. Quem quiser conhecer esse trabalho, a exposição vai até o dia 2 de abril, das 10 da manhã até as 10 da noite, no Centro de Convenções do Estúdio 5, na Zona Sul de Manaus. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.